Vigilante QAP Polhete balístico, será que você está fazendo de forma correta? Se não estiver, você corre o risco de perder o seguro de vida. Fique ligado, o Papo QAP já vai começar. Você sabia que o supervisor pode reduzir os custos da empresa? E o supervisor que sabe fazer isso é valorizado no mercado? Eu apresento a você o curso Supervisor Operacional Administrativo. Gestão com redução de custos. Esse é o curso de supervisor que prepara o profissional que o mercado está procurando. Então vem estudar comigo. Olá, meu nome é Edirland Soares, sou fundador do canal Vigilante QAP, sou instrutor de segurança privada, trabalho com segurança privada desde 2003. E se você quiser saber mais sobre minhas qualificações, é só você acessar a descrição desse vídeo aqui, que eu deixei tudo separado para você lá. Talvez você seja novo no canal aqui e ainda não conhece. Eu sou autor do e-book 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso. E se você ainda não baixou, baixe, porque lá tem uma dica especial que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo dizendo que conseguiram sua vaga de emprego graças a essa dica que eu coloquei lá especialmente para você. Essa dica eu tinha guardado comigo, para um dia que eu precisasse. Mas aí, em comemoração aos 10 anos do canal Vigilante QAP, eu preparei esse e-book. E o link para você fazer o download desse e-book está aqui na descrição. É só você entrar também, se você quiser, vigilanteqap.com.br barra e-book. Entra lá, baixe o e-book, porque é de graça. É um presente meu para você. Não deixe de conferir também a loja Vigilante QAP. A loja Vigilante QAP tem tudo o que o vigilante precisa. Chegou muitos produtos novos, então não deixe de conferir. lojavigilanteqap.com.br. Bem, há um tempo atrás eu fiz um vídeo com o meu amigo César de Jesus. E em algum momento ali do vídeo, naquele bate-papo que a gente estava fazendo ali, bem bacana, entrou no assunto sobre colete balístico. E ali no vídeo eu expliquei a forma correta de se usar o colete balístico. Depois desse vídeo, muitos vigilantes vieram até mim e me procuraram, e disseram que não sabia que aquela era a forma correta de usar. Que nunca ninguém tinha ensinado aquilo para eles. E nem mesmo eles haviam percebido aquilo. Bem, uma coisa importante que você precisa saber. Se alguma coisa acontecer com você, decorrente de serviço, e vier a óbito, o seguro vai investigar a fundo todo o ocorrido. Mas não é só no intuito de saber tudo o que aconteceu para elucidar bem, não. Eles vão procurar ali uma forma para não pagar o seguro. E eles vão investigar a fundo mesmo. Mas eles estão atrás de algo que possa isentar eles de pagar o seguro para a sua família. Quem sabe encontrar imperícia e imprudência. Bem, o colete balístico ou a placa balística, como você preferir, é de extrema importância para a proteção da vida do vigilante. O seu uso passou a ser obrigatório não há muito tempo. Eu já trabalhei há muitos anos sem colocar colete balístico. Não era obrigatório. A empresa só tinha os três coletes e só as previsões que usavam. Havia empresas que nem tinham colete balístico. Depois ele passou a ser obrigatório e as empresas tiveram um tempo para se adequar, para comprar, porque era um investimento muito caro. Colete não é barato. Mas o uso obrigatório do colete balístico foi uma grande vitória para a categoria. Porque o que você tem de mais precioso é a sua vida. Mas e sobre o uso do colete balístico? Na maioria dos cursos, na maioria das empresas, não ensinam a forma correta de você usar o colete balístico. E o motivo principal disso é que na portaria não fala nada que as escolas são obrigadas a ensinar sobre o uso do colete balístico, nem as empresas. Só fala que ele é obrigado a usar. Mas o intuito principal do colete balístico é salvar a sua vida. Então algumas coisas têm que ser observadas. A primeira coisa que eu acho mais importante, o colete tem um lado certo de usar. não é só pegar o colete, colocar ali a placa balística ali na capa de colete, e vestir que eu vou estar guardado não. Se você olhar no colete, ele tem um grande adesivo assim, a maioria dos coletes tem, das placas balísticas tem. Ali tem as informações do fabricante, tem a data de validade, e ali tem escrito o lado correto do impacto. Ali está escrito assim, este é o lado do impacto. Muitas pessoas não observam isso. Se você colocar o lado oposto, acredito eu, que se o fabricante colocou aquela informação ali, é porque ela é importante. E que o lado oposto talvez não tenha a garantia que o lado correto tenha. Então se acontecer alguma coisa com você, e vier a óbito, por exemplo, e você tiver usado o lado errado, você corre um risco muito grande. Você não, né? Porque você já era. A sua família corre um risco muito grande de não receber nada. Porque o seguro pode acusar que você morreu simplesmente por imperício e imprudência. E isso é importante você saber, primeiro, para que você não morra. Segundo, que se você morrer, a sua família recebe o seguro, e se comprovar a ineficiência do colete balístico, a sua família poder receber ainda uma indenização. Eu sei, é chato ficar falando de morte, né? Mas a gente não pode se esquecer que nós trabalhamos com nossas vidas para proteger patrimônio. Então precisamos nos atentar em detalhes que possam salvar nossas vidas. Outro detalhe importantíssimo é a data de validade do colete. O vigilante coloca a placa balística na capa de colete e nunca mais dá uma olhadinha, esquece, vai trabalhando anos e anos, esperando que se vencer, a empresa venha avisar ele. Vai vendo. Colete com validade vencida pode custar a sua vida e o seguro de vida também. A validade do colete é muito importante porque o colete balístico é feito de fibras que são entrelaçadas. E com o tempo, essas fibras vão perdendo a rigidez. E aí é a hora de trocar. E eu entro agora em mais um cuidado muito importante. Nunca dobre o seu colete. Como eu disse, ele é feito de fibras entrelaçadas. Então nada de ficar dobrando o colete, né? Se é que você me entende. Brincadeiras à parte, como eu disse, ele é feito de fibras entrelaçadas. Então quando você fica dobrando, as fibras só vão, ó, se soltando, abrindo, abrindo, e o colete perde a sua eficiência. Outro detalhe que talvez você não saiba é que o colete, ele nunca pode ser reutilizado se ele recebeu impacto. Recebeu impacto, colete descartável. Nada da empresa, ah, mas o colete dá pra aproveitar, rapaz, foi aqui embaixo, acabou, cara. Recebeu impacto, colete descartável. É a sua vida, não esqueça disso. Agora uns vão gostar, né? Outros nem tanto, né? Colete nunca pode ser lavado. Nada de lavar o colete. Agora o que não impede é você lavar a capa de colete, né? Aí não, cara, ajuda aí. Ninguém aguenta aquela caatinga de gambar dentro do posto, entendeu não? É isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo no gatilho desse like e quando você dá joinha, o YouTube, ele percebe que você gostou do conteúdo e toda vez que eu postar vídeo novo, ele vai mandar pra você. Então, muito importante, se inscreva no canal, dê o seu joinha, copie o link desse vídeo, cole lá nos grupos que você participa do WhatsApp, cole nos grupos do Facebook, compartilhe o canal Vigilante QAP. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Vigilante QAP! 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 Vigilante QAP!